Música E vocês? Arthur Santos! Detendidos de Minópolis! Veja todos bem-vindos, parceiro! E foi o desafio do time do Cordea Azul, e da maior bandeira, equipe da Batalha Azul. E foi o desafio do Cordea Azul, e foi o desafio do Cordea Azul, e foi o desafio do Cordea Azul. E foi o desafio do Cordea Azul, e foi o desafio do Cordea Azul, e foi o desafio do Cordea Azul. E foi o desafio do Cordea Azul, e foi o desafio do Cordea Azul. E foi o desafio do Cordea Azul. E foi o desafio do Cordea Azul, e foi o desafio do Cordea Azul. E foi o desafio do Cordea Azul. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Resultado. Decisão do Manini. Górner. Agir. Obrigado. 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 Obrigado.